Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Sou Márcio Libar, mas você está no canal Recanto Alibar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você do Brasil para o Paraguai, pela Ponte Internacional da Amizade, que liga Foz do Iguaçu, no Brasil, à Cidade de Leste, no Paraguai. Solta a vinheta e vamos ao vídeo! A gente chegou, estamos aqui na atuana da Ponte Internacional da Amizade. Brasil e Paraguai. Vamos atravessar a perna. Paraguai. 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 Por aqui deitamos E é muita gente que rai Atravessa a terra Preferei atravessar a terra Aqui Foz do Iguaçu E do outro lado é o Paraguai Recanto, recanto É desse modelo E aí é o rio Iguaçu E aí é o rio Iguaçu É desse modelo Olha a plaquinha de migração ali Do outro lado já é Paraguai Paraguai Aí é a cidade, a cidade do leste, é? Cidade do leste É, cidade do leste Aquela cidade Quem sabe é de espanhol Vai dizer grego Impressionante, né? Impressionante a quantidade de pessoas Que atravessam a pele E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Pessoal quer fazer umas compras no Paraguai. Tchau. 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 Vem comprar mercadoria no Paraguai Para vender no Brasil Governo do Paraguai Bem-vindo à República do Paraguai E aqui é a Cidade do Leste Os agentes de turismo aqui Os guias Foz, foz, foz Tchau, tchau, tchau. O que o garim falou? O Lula vai vender tudo. O Lula vai vender tudo. O Paraguai falou ali, mexendo com a gente, que o Lula vai vender tudo no Brasil. Como é que ele sabe? Linda a cidade, viu? Pelo menos essa parte aqui, né? Cidade Elástica. Legal. Gostei. Legal, legal, legal. Os meninos vão fazer compras ali, viu? Muito obrigado por estar aqui no Recanto Olibar, Comunicação e Cultura. Muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos. Eu agradeço de coração. Recanto Olibar, Comunicação e Cultura. Uma viajinha internacional aqui para você. Vim a pé para o Paraguai, viu? Show de bolota. Hoje, nós viemos o Brasil, Foz do Iguaçu, a cidade de leste do Paraguai, a pé. Atravessando a Ponte da Amizade. Meu show de bolota. Fortíssimo abraço. E até no nosso próximo conteúdo, se Deus em Cristo nos permitir.